Fala galera da MTM, hoje aí com mais uma entrevista aí com os competidores aí top do ranking da MTM a gente vai falar com o Marlon hoje aqui, ele que compete na categoria de SPL, vai falar pra gente um pouquinho do seu carro aí, como que ele conquistou a marca e qual que é a expectativa dele pra final simultânea 2016? Vamos lá Marlon, fala pra gente um pouquinho aí Fala galera da MTM, é, estamos aí trabalhando com o carro, o carro nosso é um carro em evolução ainda vamos trabalhar mais e mais aí até o final do ano, até chegar a final aí esperamos que o resultado seja um resultado bacana pra gente, sabemos aí da força de todos os competidores e vamos trabalhar, vamos trabalhar pra final aí, a gente é competidor, Stetson e Hard Power e vamos trabalhar, sem trabalho, sem, não há conquista, então o nosso projeto aí é fazer a melhor colocação possível na MTM, participar daquela super festa no final do ano, valeu, obrigado Música Música Música